João 3, versículo 1 até ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do espírito. Então lhe perguntou Nicodemus, como pode suceder isto? Acudeu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Vamos retomar os nossos lugares. Vamos, ainda antes de avançarmos para o sermão, ter uma palavra de oração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de ti, auxiliados pelo Espírito Santo para escutarmos a tua palavra nesta hora, Senhor. Ajuda-nos, abre os nossos corações e ajuda-nos a entender a tua palavra e a entender a maneira como tu queres que nós a apliquemos às nossas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa estar a atuar nesta hora, Senhor, aplicando a tua palavra, Senhor, e revelando ainda mais o teu Filho Jesus às nossas vidas. Ajuda-me, Senhor, guia-me para que as minhas palavras sejam as tuas nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje já não estamos em Mateus 7, já não estamos no Sermão do Monte, mas continuamos... O pastor Marco está a dizer que saudades. Já começamos a ter saudades de uma coisa que terminou a semana passada. Se calhar não era um plano fazermos uma revisão do Sermão do Monte no próximo ano. Já pensaram nisso? Se calhar não. Mas continuamos num dos Evangelhos, continuamos ainda com Jesus, João 3, 1-10. Esta conversa que Jesus tem com Nicodemus, ela está inserida num conjunto de encontros que Jesus tem com vários personagens. Se avançarem um bocadinho no Evangelho de João, logo no capítulo 4 vão encontrar o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Depois, ainda no capítulo 4, um bocadinho mais à frente, um encontro entre Jesus e um oficial gentil. E depois no capítulo 5, um encontro de Jesus com o homem no tanque de petesta. Portanto, há aqui vários encontros a acontecer de Jesus com outras pessoas. E este encontro de Nicodemus é um deles. Estes encontros estão a confirmar um princípio que nós encontramos um bocadinho antes no Evangelho. E se puderem recuar, em João 2, no capítulo 2, no versículo 23 a 25, diz assim, acerca de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, Jesus já tinha feito sinais miraculosos, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então isto que está a ser dito sobre a maneira como Jesus conhece o homem, vai influenciar a maneira como nós temos de ler os encontros que Jesus vai ter a seguir. E este encontro entre Jesus e Nicodemos tem de ser visto dentro deste contexto. Então, observamos o mesmo padrão em outros textos, por exemplo, como aquele episódio entre Jesus e o jovem rico, em Marcos 10, onde Jesus vai mais longe do que o jovem rico acha e pensa que pode ir. Jesus vai muito mais longe do que o jovem rico naquilo que o jovem rico está a trazer. E o mesmo acontece aqui com Nicodemos. Nós nunca somos os melhores avaliadores de nós mesmos. Por isso, nunca seremos capazes de ver o quadro todo, nunca seremos capazes de entender a globalidade do que está a acontecer sem a presença de Jesus. Este encontro entre Jesus e Nicodemos, e os encontros seguintes, ajudam-nos a recordar isso mesmo, que nós estamos mais perto de ser como Nicodemos e menos como ser como Jesus. O que neste texto traz a pergunta obrigatória a cada um de nós, e que é central ao texto. Será que eu já nasci de novo? Será que este novo nascimento que Jesus está a falar já aconteceu comigo? Esta pergunta é importante, não apenas para aqueles que não têm fé. Ela é crucial, certamente, para aqueles que ainda não declaram fé em Jesus. Tu já nasceste de novo? Mas ela também é importante para todos aqueles que já declaram fé em Jesus. Vamos avançar no texto. No versículo 2, temos informações acerca de como é que este encontro acontece. Nicodemos, quem era Nicodemos? Era um fariseu, era um religioso por excelência, alguém muito apegado às leis, ao Antigo Testamento, à Bíblia Hebraica, um dos principais dos judeus. E Nicodemos foi ter com Jesus durante a noite, provavelmente para evitar ser visto pelos outros fariseus e líderes judaicos. Para quem Jesus era visto como um problema? E esse problema tinha de ser resolvido. Então, provavelmente, Nicodemos estava a tentar encontrar-se com Jesus de uma maneira que os outros não vissem que ele estava com Cristo. Possivelmente, esta referência à noite é feita para enfatizar aquilo que Jesus vai dizer uns versículos mais à frente. No versículo 19 ao 21. Coloquem os vossos olhos lá. João 3, 19 ao 21. E ainda faz parte deste encontro que Jesus está a ter com Nicodemos. Jesus diz assim, Então, possivelmente, esta referência à noite que o escritor está a fazer sobre o encontro de Nicodemos. Jesus é para ser feita uma ligação com aquilo que Jesus vai dizer a seguir. Jesus vai aproveitar o facto de ser noite e de estar com Nicodemos para dizer, Vocês amam mais as trevas do que a luz. Nicodemos vivia em trevas espirituais. É também o que podemos retirar daqui. Nicodemos, apesar de ser um fariseu, apesar de ser alguém completamente capacitado na lei, ele vivia em trevas espirituais. E existe já aqui uma indicação de que esta aproximação de Nicodemos serve para ele confirmar alguma coisa sobre Jesus. Nicodemos quer confirmar que, de facto, Jesus é enviado pelo próprio Deus. Ele quer confirmar alguma coisa sobre Jesus, mas ele não quer assim tanto. Nicodemos quer alguma coisa de Jesus, mas ele não quer assim tanto. O que os outros judeus poderão dizer sobre este encontro com Jesus parece ser mais importante para Nicodemos do que o que o próprio Jesus terá a dizer. E ainda no versículo 2, Nicodemos começa a conversa com uma afirmação confiante. Reparem lá no que é que ele diz. A segunda parte do versículo 2. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É uma boa afirmação, não é? Uma afirmação confiante e convicta acerca da validade dos sinais que Jesus tinha feito. Reparem, Jesus não reprova as palavras de Nicodemos. Jesus não diz. É, não é nada disso. Jesus não está a reprovar o que Nicodemos está a dizer. Mas, Jesus também não vai atrás do que Nicodemos está a dizer. Por um lado, Jesus não rejeita, mas Jesus também não vai atrás do que Nicodemos está a dizer. O que Jesus faz é destapar o coração de Nicodemos. Jesus está a destapar completamente o coração deste judeu. Jesus não dá os parabéns a Nicodemos por ter dito uma verdade, mas Jesus aponta um problema maior que está a destruir e que destrói a suposta estabilidade espiritual que Nicodemos acha que tem. Nicodemos não pode ver o reino de Deus como julga poder. Nicodemos faz referência. Aliás, Jesus depois diz que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos acha que ele pode ver o reino de Deus e que o vai ver e que vai entrar lá. Mas Jesus está a destapar o coração e está a tirar esta convicção a Nicodemos. Nicodemos não pode ver o reino de Deus como ele julga poder ver. E entramos aqui na expressão nascer de novo, que é central a este texto. A expressão nascer de novo assume... Aliás, troquei aqui o parágrafo. Ao falar sobre nascer de novo Jesus não está a responder sequer a uma pergunta feita por Nicodemos. Já repararam? Nicodemos começa Mestre Ravi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus vai falar de uma coisa que parece que não tem nada a ver. Jesus vai estar a responder a uma questão que Nicodemos nem sequer fez. Ele diz assim Em verdade, em verdade te digo se não nasceres de novo se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus lê o coração deste judeu e Jesus vai ao âmago Jesus vai ao centro do seu problema. Ou seja a urgência de um novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Jesus não vai atrás do que Nicodemos está a dizer embora não rejeite o que ele está a dizer mas Jesus vai lhe dizer outra coisa que é o centro do problema de Nicodemos. Podemos dizer que Jesus está literalmente a deixar deixe-me usar esta expressão está literalmente a deixar Nicodemos à rasca. Jesus está propositadamente a deixar Nicodemos à rasca. Um doutor da lei um fariseu uma autoridade judaica acha que tem bom fundamento para concluir que verá e que entrará no reino de Deus. Até aqui nada de novo. Aos olhos da comunidade judaica aos olhos dos outros judeus não haveria outro tipo de pessoa com tanta propriedade para ter esta confiança. Se ele fosse dizer isto aos outros judeus eles iriam ouvir isto ok, está certo tens razão tu és o tipo de pessoa que pode dizer que vais ver o reino de Deus e que vais lá entrar. Agora imaginem Nicodemos com esta confiança acerca de si próprio uma pessoa com estatuto na sociedade judaica como é que ele se sente? Imaginem a admiração que Nicodemos deve ter tido ao ouvir Jesus a dizer isto. Nascer outra vez? Como? Como é que isso é possível? O que é que Nicodemos poderia fazer? Nicodemos acha que pode chegar até Deus e Jesus está a dizer se tu não nasceres de novo não podes. O mundo de Nicodemos está a abalar porque ele está a ser encarado com uma realidade que ele não pode controlar. Como é que eu nasço de novo para lá entrar? Como? E Nicodemos está à rasca. Então esta expressão nascer de novo assume um papel central nesta passagem. O termo teológico que usamos para descrever esta expressão é regeneração. E no original grego a palavra aqui é e deixem ver se eu consigo pronunciá-la bem. Palignésia. Não sei se é assim. Joel, tu conheces a palavra? Está mais ou menos. Palignésia. Pronto. Que significa regeneração, significa renovação espiritual, significa também novo nascimento. também significa nascer do alto. Nascer do alto. E está a enfatizar que este milagre espiritual só pode ter origem no alto. Só pode ter origem no próprio Deus. Então nós encontramos aqui um eco, uma confirmação do princípio que o evangelista João nos diz no início do texto. João 1 versículo 12 e 13 diz assim Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus. Aqueles que são filhos de Deus nasceram do próprio Deus. O poder de nascerem de novo veio do próprio Deus. Há aqui uma sequência lógica a acontecer no evangelho de João. E agora uma situação de um teólogo Geisler que diz assim A fonte da regeneração é Deus. Onde ela surge a sua origem é Deus. O resultado da regeneração é filiação. É sermos feitos filhos de Deus. O meio pelo qual a regeneração acontece é o Espírito Santo. É Ele que executa esta regeneração em nós. E a duração da regeneração é eterna. Esta regeneração não chega a um determinado momento e termina. E já não tem validade. Não. Ela é eterna. Versículo 4. Nicodemus estava familiarizado com o método do ensino judaico. De usar linguagem figurativa. E estava a insistir no simbolismo do novo nascimento. Reparem lá o que é que Nicodemus diz. Jesus acaba de dizer se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemus insiste nessa imagem. Ele diz assim como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Portanto, Nicodemus estava familiarizado com a maneira como se ensinava em Israel e ele estava a insistir neste simbolismo do novo nascimento que estava a ser usado por Jesus para mostrar a sua dúvida. Jesus está a colocar em causa a convicção não só de Nicodemus mas dos judeus da certeza que tinham de por serem o povo escolhido no futuro verem o reino de Deus. Jesus está a colocar isto em causa. E Nicodemus parece não perceber a sua necessidade de regeneração. Nicodemus parece não perceber que ele tem de nascer de novo. Pois ele toma as palavras de Jesus de forma literal. Ele vai logo pensar em nascimento físico. Reparem, Nicodemus não está a ser sarcástico. Nicodemus não está a dizer nascer de novo. Como é que isso pode ser? O quê? Voltamos para dentro do ventre da nossa mãe e nascemos outra vez? Nicodemus não está a ser sarcástico aqui. Ele está a ser sincero na dúvida que ele tem e no espanto que ele está a ter por Jesus estar a trazer aquilo. Na realidade espiritual do que Jesus está a dizer, Nicodemus só consegue ver realidade carnal. Porque Nicodemus está espiritualmente afastado de Deus. Na realidade espiritual que Jesus está a trazer naquilo que está a dizer, Nicodemus só consegue ver uma realidade carnal. Ele está a ser sincero na dúvida que tem. Nicodemus está à rasca. Todo o seu fundamento para achar que está bem diante de Deus foi retirado com uma afirmação de Deus, de Jesus. E no versículo 5 Jesus diz em verdade em verdade em verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está a fazer provavelmente uma referência ao Velho Testamento. Nicodemus conhecia o Velho Testamento. Então Jesus vai usar isso e ele está a fazer uma referência a Ezequiel versículo 36 capítulo 36 versículo 24 até ao 27 que diz assim Ezequiel 36 24 a 27 Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei dar-vos-ei um coração novo e purei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne purei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardareis os meus juízos e os observeis então ele está provavelmente a fazer uma referência a Ezequiel a esta passagem quando fala em nascer da água e do espírito pode haver aqui uma referência à imagem do batismo com água na conversão dos gentios para o judaísmo para a religião judaica ok o batismo também era usado para converter gentios pagãos para o judaísmo ok que era um símbolo de purificação para mostrar a necessidade de uma lavagem espiritual feita pelo espírito santo esta é uma imagem que Nicodemus perceberia esta é uma imagem que Nicodemus poderia entender porque ele conhecia o velho testamento Jesus está a dizer a água serve como um símbolo para aquilo que o espírito santo vem fazer que é purificar que é lavar não é uma lavagem física que está em vista aqui mas a água é usada de maneira figurada para simbolizar a lavagem efetuada pelo espírito santo e reparem no versículo 6 qual é a ênfase versículo 6 o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito a ênfase que Jesus está a dar agora é o espírito santo ok é o espírito que vem fazer esse trabalho e Jesus diz a Nicodemus no versículo 7 não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo Nicodemus está admirado Nicodemus está surpreso com esta afirmação de Jesus Jesus faz esta advertência para Nicodemus não se admirar porque esse era o padrão anunciado no Velho Testamento esse é o que esta passagem se que ela indica que é preciso ter um coração novo para pertencermos ao reino de Deus Jesus não descarta a proximidade que Nicodemus tem com as Escrituras Jesus não está a reprovar o facto de Nicodemus ser um homem próximo da palavra Jesus está a apontar para o falhanço de Nicodemus em entender o sentido das Escrituras porque a regeneração espiritual deste novo nascimento já era anunciado no Velho Testamento e era absolutamente necessário para se pertencer ao povo de Deus a maneira como os cristãos a maneira como pecadores eram salvos no Velho Testamento é igual à maneira como pecadores hoje são salvos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado é o Espírito Santo que dá essa salvação é o Espírito Santo que regenera que dá um novo coração é o Espírito Santo que dá o dom da fé eles olhavam para a frente para uma promessa de Deus que ainda não estava cumprida que era de vir o Messias nós olhamos para trás para a promessa que já está cumprida para Jesus que morreu por nós na cruz e ressuscitou e depois Jesus perante a admiração de Nicodemus imaginem Nicodemus continua admirado continua em suspenso Jesus vai dizer uma coisa estranha no versículo 8 vejam lá o que é que Jesus diz no versículo 8 o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é tudo o que é nascido do Espírito parece que de um momento para o outro Jesus começou a recitar poesia Nicodemus está ali à rasca e Jesus espera aí o vento vai como é que diz o vento sopra onde quer o vento agora perdi-me aqui no texto ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é tudo o que é nascido do Espírito Jesus parece que está a dizer uma coisa estranha o que é que isso tem a ver o vento é usado como imagem para simbolizar a ação do Espírito Santo Jesus está a usar o vento para Nicodemus perceber uma coisa não consegues controlar o vento não consegues perceber a origem do vento mas é possível ver os efeitos do vento e confirmar a sua existência Jesus está a dizer Deus é absolutamente soberano na obra da salvação tu estás à rasca com o que eu estou a dizer agora o ouve pensa no vento Deus é absolutamente soberano no ato de tu nasceres de novo nesta regeneração espiritual e não é possível ao homem exercer qualquer tipo de controlo sobre esta obra divina como lemos por exemplo em Romanos 9 a 6 não depende de quem corre mas de Deus não depende do homem depende unicamente de Deus Nicodemus para esta altura deve estar completamente à rasca ele já não sabia bem o que fazer e agora o ouve espera aí mas isto depende só de Deus o que é que eu faço o que é que eu posso fazer ainda nos versículos 9 e 10 novamente Nicodemus está surpreso não percebendo como tal pode suceder e Jesus responde com uma pergunta apontando para a responsabilidade que Nicodemus tem em saber estas coisas por causa do seu contacto bem próximo com as escrituras Nicodemus disse como pode suceder isto como é que isso pode ser e Jesus diz tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas Nicodemus tinha a responsabilidade de compreender estas coisas Nicodemus já não pode mais partiu de uma posição de segurança lembram-se quando ele chegou até Jesus ele disse uma afirmação bem convicta bem verdadeira bem séria ele parte de uma posição de segurança e agora não sabe onde se agarrar ele não sabe o que é que há de fazer o que fazer ele quis elogiar Jesus partindo do princípio que a sua própria posição perante Deus estava segura ele partiu peraí eu estou bem com Deus deixa-me elogiar este mestre mas Jesus deu a volta ao texto por completo Nicodemus está completamente exposto perante Jesus e agora deixe-me trazer este texto para nós esta manhã em três pontos e são pontos sequenciais primeiro vai até Jesus primeiro vai até Jesus creio que uma das coisas que podemos retirar claramente do texto para nós é a urgência em nos encontrarmos com Cristo é urgente que nos encontremos com Cristo e podemos dizer ainda e podemos dizer ainda sem detalhe que independentemente da circunstância que vivemos devemos procurar Jesus a qualquer custo devemos procurar Jesus a qualquer custo independentemente da circunstância que nós vivemos quando lemos os quatro evangelhos Mateus Marcos Lucas e João não podemos ficar indiferentes à quantidade e à importância dos encontros relatados entre várias pessoas e Jesus há muitos encontros a acontecer nós não podemos ficar indiferentes a isso e de todas essas pessoas que se encontraram com Jesus não houve nenhuma que não tenha apresentado falhas na sua vida que a impediram que a impediam de ter comunhão com Deus de todas as pessoas que se encontraram com Jesus nenhuma delas tinha uma vida sem falhas que a impedia de ter comunhão com Deus todas tinham um pecado não resolvido nas suas vidas eles levaram as suas vidas não resolvidas até Cristo é certo houve quem permanecesse com Jesus e houve quem se afastasse dele é certo sabemos disso nesse encontro houve reações diferentes tal como houve depois no livro de Atos aqueles que ouviram o evangelho e se converteram e aqueles que ouviram o evangelho e não se converteram e perseguiram sabemos isso as nossas vidas dependem por completo de nos encontrarmos com Jesus ou não por completo a vida ou a morte estão à distância de nos achegarmos a Cristo ou de nos afastarmos da sua presença mesmo que vás até Jesus com medo do que os outros possam dizer de ti vai mesmo que tenhas medo do que os outros possam dizer acerca do teu desejo de estares com Jesus vai até Jesus mesmo que sintas que estás longe de Jesus e que ele pareça inalcançável vai mesmo que Jesus pareça alguém que tu não consegues atingir vai até ele até mesmo que sintas que estás perto de Jesus e que ele te é familiar mesmo que sintas que ele está perto vai até ele ele não te vai deixar na mão Jesus não deixou Nicodemus na mão Jesus disse o que Nicodemus precisava de ouvir Jesus deu a Nicodemus o que Nicodemus precisava de ter ele vai fazer o mesmo contigo ele vai dizer o que realmente precisas de ouvir ele vai dar o que realmente precisas ter Jesus fez-se homem para morrer pela sua igreja e também para poder ser encontrado cara a cara para que pudéssemos estar perto do Deus vivo perfeitamente revelado na pessoa do Senhor Jesus e Jesus está agora fisicamente à direita de Deus Pai mas nós continuamos a poder encontrar-nos com Jesus através da ação e da presença do Espírito Santo é o Espírito Santo que possibilita este encontro com Cristo e quero terminar este ponto citando o mesmo evangelho de João capítulo 6 versículo 37 o fundamento que podemos tirar daqui para irmos até Jesus diz assim próprio Jesus a dizer todo o que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora vai até Jesus porque ele não te vai lançar fora segundo ponto começamos com vai até Jesus no segundo ponto temos vai até Jesus para seres exposto por ele vai até Jesus para seres exposto por ele é certo que podemos falar tanto de experiências de consolo como experiências de confronto Deus consola-nos mas Deus também confronta-nos estes dois momentos não existem separados às vezes a tendência é de nós imaginarmos ok só as experiências de atrito de confronto e só as experiências de consolo e de paz estes dois momentos não existem separados eles existem juntos neste encontro entre Nicodemus e Jesus há sobretudo confronto da parte de Jesus acabámos de ler isso Jesus está a trazer confronto com aquilo que Nicodemus acha que é e que tem já que a reação de Nicodemus demonstra admiração e desconforto Nicodemus não sabe o que fazer mas pelo desenrolar do evangelho e se já leram o evangelho de João aliás não só o evangelho de João mas pelo desenrolar da história do resto da história do evangelho até Jesus ser crucificado ser morto ser sepultado ser ressuscitado ser erguido aos céus sabemos que este mesmo homem Nicodemus acaba por ter um papel importante em relação a Jesus ele acaba por ter um papel importante em relação a Jesus eu não sei se recordam dois episódios além deste este é o primeiro episódio no qual temos conhecimento sobre Nicodemus vai ter noite com Jesus e ouve estas coisas o segundo episódio quando o Sinédrio quer prender Jesus de algum modo Nicodemus defende-o Nicodemus defende Jesus ao dizer que a lei não julga um homem sem primeiro ouvi-lo sobre o que fez Nicodemus está a trazer algo para a discussão no Sinédrio para defender Jesus pode encontrar isso por exemplo em João 7 51 o terceiro momento onde nós vemos este personagem Nicodemus é depois de Jesus morrer na cruz Nicodemus honra o corpo de Jesus ele investe o seu próprio dinheiro e coloca o corpo de Cristo num sepulcro novo juntamente com José de Arimateia pode encontrar isso em João 19 39 dois episódios além deste em João 3 onde podemos ver este personagem de Nicodemus nós podemos afirmar então que o primeiro confronto que Nicodemus teve com Jesus no capítulo 3 este que lemos hoje redundou em consolo na medida em que transformou o seu coração e agora ele agia em favor de Jesus de que outro modo de que outro modo é que Nicodemus podia defender Jesus no Sinédrio e honrar o seu corpo quando todos os discípulos tinham fugido com medo se o seu coração não tivesse sido transformado pelo Espírito Santo se ele não tivesse recebido também o consolo de Deus não há consolo sem a exposição ao exame do mestre não há consolo sem sermos expostos ao exame do mestre e aqueles que fazem exames se calhar conseguem perceber esta ilustração bem porque quando os exames acabam há um grande alívio há um grande consolo saber que temos as férias à nossa frente para as podermos desfrutar a mesma coisa acontece quando nós somos examinados pelo Senhor Jesus podem ter a certeza Jesus irá examinarmos irá confrontarmos mas ele vai trazer o consolo e este consolo não existe sem nos expormos ao exame do mestre quantas vezes não ficámos nós sem saber o que dizer e sem saber o que fazer quando vamos até Jesus através da palavra escrita através da oração sentindo que não temos onde nos agarrar quantas vezes é que isso já aconteceu já aconteceu comigo não saber o que havia de dizer não saber o que havia de fazer este exame espiritual que Jesus faz às nossas almas tem o objetivo de em primeiro lugar abanar-nos para nos esvaziar da nossa própria justiça da nossa falsa sensação de controlo para esvaziar-nos de nós próprios e depois encher-nos com o seu Espírito com o seu Espírito Santo dando-nos a justiça do próprio Jesus dando-nos o seu consolo ele primeiro abana-nos primeiro esvazia-nos e isso custa mas depois ele coloca em nós o Espírito Santo o Espírito Santo toma conta de nós o facto de sermos pecadores pecadores torna natural para nós a relação com as trevas mais uma vez nós estamos mais próximos de ser como Nicodemos do que estamos mais próximos de ser como Jesus o facto de nós sermos pecadores torna natural para nós a relação com as trevas é natural para nós é mais fácil ficarmos escondidos e amarmos as trevas do que virmos para a luz é mais fácil é mais fácil escondermos o nosso pecado do que virmos para a luz é apenas normal que quando nos colocamos debaixo da luz do Espírito Santo sejamos expostos porque sermos salvos sermos transformados sermos corrigidos é isso que significa nós somos tirados da escuridão para ao sermos expostos à luz divina arrependermos-nos e sermos trazidos à comunhão com Cristo através do seu perdão dado pelo Espírito Santo este é o processo que acontece quando Deus nos resgata quando Deus nos salva quando nós colocamos a nossa fé em Cristo pela primeira vez quando nós somos justificados quando Jesus nos salva e este é o processo que acontece também durante a nossa vida quando dia após dia somos santificados o Espírito Santo tira-nos das trevas e coloca-nos debaixo da luz dele para revelar o nosso coração para nos arrependermos para pedirmos perdão para recebermos o consolo de Jesus por isso não estranhe-nos momentos difíceis quando te dispões a encontrar-te com Jesus não estranhe-nos momentos difíceis quando tomas a iniciativa de te encontrares com Jesus vais ser amassado mas vais ser consolado muitos de nós hoje passam por esta experiência querer um encontro com Jesus não querendo a parte difícil do que esse encontro significa é não querer Jesus de todo Jesus veio para salvar não veio para dar palmadinhas nas costas Jesus não veio para dizer a Nicodemos muito bem acertaste na pergunta Jesus veio para salvar Nicodemos e graças a Deus por isso estar cara a cara com Jesus é tão importante para descrentes como é para crentes para ti que não tens fé em Jesus um encontro com este Deus homem é absolutamente crucial para saíres da escuridão que é a vergonha que é a dissimulação que é a hipocrisia o peso de uma vida a carregar culpa sem o verdadeiro perdão o encontro com Jesus é crucial para ti que tens fé em Jesus e creio que falo para a maioria aqui esta manhã um encontro com este Deus homem é absolutamente crucial para saíres dessa mesma escuridão para onde és tentado a refugiar-te e a esconder-te Jesus salvou-te das trevas para a sua maravilhosa luz não percas tempo a endurecer o teu coração desejando voltar para casa para essa escuridão que te chama a toda hora um encontro com Cristo para aqueles que já têm fé é absolutamente crucial para nós não nos deixarmos ser arrastados para as trevas para combatermos essas mesmas trevas que aqueles que não têm fé estão porque nós somos arrastados para isso todos os dias último ponto primeiro ponto vai até Jesus segundo ponto vai até Jesus para seres exposto por ele terceiro ponto vai até Jesus para seres exposto por ele porque não depende de ti mas de Deus vai até Jesus para seres exposto por ele porque não depende de ti mas de Deus de todas as vezes que nós lemos a palavra e que nos deparamos com o que ela diz existe sempre uma admiração pelo menos isso acontece comigo existe sempre uma admiração por Deus estar a pedir coisas que nós nunca poderemos fazer por nós mesmos não se admiram com isso de irem para a palavra e verem eu tenho que fazer isto mas eu não consigo fazer isto sozinho não ficam admirados quando se deparam com isso? ficam ou não ficam, irmãos? sim? ouvi um sim infantil lá atrás é isso mesmo deixai vir a mim as crianças há sempre uma admiração por Deus nos estar a pedir coisas que nós nunca poderemos fazer por nós mesmos nascer de novo como? Jesus está a pedir nasce de novo só podes ver o reino de Deus se nasceres de novo mas como? ninguém consegue fazer isso mas é por essa mesma razão que Jesus avisa Nicodemos ele tem de nascer de novo porque o poder para isso acontecer não está nele mas está em Deus somente há uma ação misteriosa operada por Deus em que nós colocamos a nossa fé em Jesus apenas porque primeiro ele faz-nos nascer de novo dá-nos um coração novo que responde em fé só pode existir fé onde existe uma nova vida pronta a mostrar fé e arrependimento a fé e o arrependimento são frutos da regeneração só pode haver fé só pode haver arrependimento se houver um coração novo se a pessoa tiver nascido de novo se houver regeneração espiritual para nós não é possível distinguir o momento em que somos regenerados do momento em que colocamos a nossa fé em Jesus não conseguimos cronologicamente distinguir esse momento mas olhando para a Bíblia é preciso fazer esta sequência primeiro a regeneração primeiro o novo nascimento e só depois a fé pode acontecer um milésimo segundo depois a fé mas há uma sequência a acontecer a pessoa nasce de novo e o coração novo dessa pessoa responde em fé e responde em arrependimento o novo nascimento não acontece porque colocámos a nossa fé em Jesus primeiro ok? nenhum de nós nasceu de novo aqui nenhum de nós foi regenerado espiritualmente porque primeiro colocou a fé a sua fé em Jesus isso seria uma salvação pelas obras isso seria Deus dizer porque tu colocaste a minha fé em mim eu agora salvo-te era preciso que Deus estivesse à nossa espera para nos salvar é o contrário que acontece nós colocamos a nossa fé em Jesus porque Deus fez-nos nascer de novo primeiro a João 5 primeira carta de João capítulo 5 primeiro versículo versículo 1 primeira parte do versículo diz assim todo aquele que crê todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus poderíamos citar outros versículos mas creio que este é importante todo aquele que crê é nascido reparem nascer está no passado ele é nascido de Deus ele já nasceu de Deus por isso ele crê que Jesus é o Cristo e ainda João 1 12 e 13 que já lemos isso e vamos voltar a ler mas a todos quando se o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus os que creram no seu nome são aqueles que nasceram de Deus aqueles que o Espírito Santo fez nascer de novo aqueles que o Espírito Santo regenerou pela sua soberana vontade pelo seu poder soberano o poder para nos entregarmos a Jesus não está em nós mas na total soberania de Deus através do seu Santo Espírito isto pode criar alguma confusão nas nossas mentes mas é isto que a Bíblia está a dizer o poder para nós nos encontrarmos com Cristo de um modo em que ele nos salva em que ele nos confronta ele nos consola não está em nós está em Deus lembrem-se de Nicodemos ele parece a rasca sem saber o que fazer e esse temor que sentimos perante estas verdades deixem-me dizer é uma coisa boa ok há duas semanas o pastor Tiago prega-o sobre isso não tenhas medo de ter medo de Jesus isso é uma coisa boa é sinal que o Espírito Santo está a operar em nós dando-nos temor para nos entregarmos a Cristo eu não tenho a presunção de saber explicar como é que como é que este paradoxo acontece ok eu não eu não sei explicar isto nenhum de nós sabe explicar isto nem tenho como controlar um sentimento de incapacidade e até um sentimento de medo que o Espírito Santo possa estar a criar em alguns de vós esta manhã não quer ter a presunção de controlar isso se isso acontecer é o Espírito Santo que está a atuar o Espírito é soberano eu não sou mas cabe-me a mim dizer que a salvação de cada um esta manhã e o progresso no caminho da fé de cada um esta manhã está dependente a 100% do poder de Deus é isto que nós somos chamados a dizer para que vocês fiquem à rasca como Nicodemus ficou para que eu fiquem à rasca como Nicodemus ficou e é por isso que eu devo dizer vai até Jesus não o conseguimos explicar mas temos de dizer vai até Jesus porque é o próprio Deus que te leva até Ele vai porque ao fazeres isso é Deus que te está a levar eu não consigo explicar como é que isto acontece nenhum de nós tem capacidade de explicar como é que foi salvo mas isso aconteceu porque o Espírito Santo nos deu um novo coração vai até Jesus porque é o próprio Deus que te carrega até Ele que o Senhor nos ajude e o Senhor foi salvo Ele que o Senhor que ocorre são an E aí